Em Central de Minas, um incêndio foi registrado em um supermercado que fica na região central da cidade. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, o depósito do estabelecimento foi destruído pelas chamas. Não houve feridos. O fogo destruiu o mercadinho em Central de Minas, no Vale do Rio Doce. Pessoas que estavam próximas ao local registraram com celulares as chamas se alastrando pelo comércio. De longe, o que se via era uma fumaça densa e escura saindo do telhado do estabelecimento que fica na rua Paraíso, região central da cidade. Um caminhão-pipa auxiliou no combate ao incêndio. Estouros, explosões eram ouvidas à distância. O pânico tomou conta dos moradores da vizinhança que correram para apanhar documentos e objetos pessoais por medo das labaredas atingirem outros imóveis. O Corpo de Bombeiros foi chamado para o trabalho de combate às chamas. A suspeita é que tudo começou no depósito do supermercado. O incêndio despertou a população durante a madrugada, que acompanhou apreensiva o trabalho dos militares. Um prejuízo que ainda será calculado pelo proprietário do estabelecimento. As causas serão investigadas. Ninguém ficou ferido. Bom, e na manhã de hoje, sexta-feira, teve muito trabalho para os donos do estabelecimento com a retirada dos escombros e de mercadorias. Gente, é impressionante o resultado de uma cena dessas. Olha só. Em nota, por meio de nota, o prefeito de Central de Minas, Gilberto Cunha, do MDB, lamentou a destruição do maior centro comercial da cidade. Ele disse, abre aspas, assim que tive conhecimento da situação, acionei funcionários do município, como a Defesa Civil, o caminhão-pipa e o corpo de bombeiros de Governador Valadares e da cidade de Capixaba de Barra de São Francisco, que são as unidades militares mais próximas e que prontamente atenderam o pedido do acionamento, fecha aspas. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.